A insensatez que você fez Coração mais sem cuidado Fez chorar de dor Oh, seu amor Uma mão tarde e caro Ah, porque você Foi fraco assim Assim, salto e salmado Ah, meu coração Que nunca amou Não merece ser amado 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 Vai, vai, meu coração Ouve a ração Ouça só sinceridade Que semeia vento Vai, vai, meu coração Pede perdão Perdão Não merece ser amado 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 E não merece ser amado Com gosto de você O final é minha nota Com gosto de você E tem que eu todas as notas Vem me faz toda a cidade Acabá, tende-me Humor, fica no momento Tanta gente está por aí Que fala, fala, tende-me Quase nada Já me deu a ser de tudo escala No final não dou nada Quase nada E voltei a minha nota Com gosto de você Vou cantar a minha nota Com gosto de você E tem que eu todas as notas Vem me faz toda a cidade Acabá, tende-me Humor, fica no momento Tanta gente está por aí 1, 2, 3... 1, 2, 3... Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca-me de santo O privilegiado de meu vidro ao céu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentido devo comentar Que isto é força nova, que isto é muito natural O que você não sabe, eu sei que apresente E que o desafinado também tem um coração Fotografé você na minha home flex Revelou-se a sua nova ingratição Sonho por é falar assim do meu amor Este é o maio que você pode encontrar O desafio pode ser como a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinaus Também bate o coração Se inscreva no canal 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 E... 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 Ai, 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 ai Oh, ai, 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 ai Oh, 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 Ariana Oh, 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 oh Mas que nada, sai da minha frente e eu quero passar Pois é o samba s'anima E o que quero é sambar Este samba que diz o de Malacatu E é sambar de perto belo e samba de perto tu Mas que nada, eu samba como este tal legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, ah, oh, 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 oh Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Mas que na taça, ela me na frente eu quero passar Pois a sambar está animando e o que quero é sambar Este sambar, que vício de maracatu E essa alma liberta o belo e essa alma liberta o tú Mais que nada, Deus ama como este tal legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, Ariane, oh, opa, opa, opa Oh, Ariane, oh, opa, opa, opa Oh, Ariane, oh, opa, opa, opa Oh, Ariane, oh, opa, 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 opa Oh, Ariane, oh, opa, opa, opa Oh, Ariane, oh, opa Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe o sagrado O medo pode matar o seu coração Acu ative ver, acu ative ver, come or not Acu ative ver, acu ative ver, come or not Devapam-bá 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 Da-da-da Da-da-da Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto